Oi, gente! Estou aqui de novo e adivinha o que eu vou explicar hoje? Simplificação de frações algébricas. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, como faz para simplificar, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Gente, antes de iniciar essa aula, eu já vou falar uma coisa para você. É necessário que você relembre os conceitos de fatoração, certo? De expressões algébricas. Caso você não se lembre ou não estudou ainda, então para que essa aula volte lá na fatoração de expressões algébricas. Porque aí você tem um bom desempenho aqui, né? Porque não adianta nada você começar a assistir a aula da GIS sem saber a fatoração e aí falar, ai, não estou entendendo nada da aula da GIS. Tá? Então, lembra que eu falo sempre, para eu aprender um conteúdo de matemática, sempre eu tenho que ter a base anterior de outro conteúdo, tá bom? Então, olha aqui, a simplificação de frações algébricas. Ah, e também falando, você já assistiu a primeira aula que eu fiz de simplificação de frações algébricas? Então, já teve uma aula explicando um caso de simplificação, tá? Que seria já a segunda aula para você, tá bom? Para você aprender direitinho esse negócio de simplificação aí, de frações algébricas. Ó, então aqui eu tenho uma fração algébrica, né? Já que a variável está também no denominador, aqui não tem no numerador, ó, mas aqui eu coloquei nos dois, no numerador e no denominador, tá? E aí, como será que eu vou fazer a simplificação aqui? Bom, aqui no numerador não dá para fazer nada, né? Ou você poderia fatorar o 12, escrever que o 12 seria 2 vezes 6 ou 4 vezes 3, mas acredito que não é o caso agora, tá? E no denominador, gente, você consegue ver uma simplificação ali, uma fatoração? Como que eu posso escrever essa expressão 6A menos 6B de uma forma fatorada? Ah, então você já viu a aula lá de fatoração, de fator comum por evidência. Então você já está sabendo como eu vou fazer aqui. Então, gente, olha bem, o que eu vou fazer? O 12, como não dá para fazer nada, eu vou copiar o 12, tá? E aí no denominador, o 6A e o 6B, o que nós temos em comum entre aqueles dois termos? O número 6. Então eu vou colocar o 6 como fator comum, que vai fora do parênteses, né? Que não é o fator comum em evidência. Aí eu vou abrir parênteses e vou fazer assim, ó. 6 vezes quanto que faz eu chegar no 6A? Seria vezes A, não é? Menos 6 vezes quanto que eu vou colocar aqui que eu vou chegar nesse 6B? Seria o B, não é isso? Se você está na dúvida se o que eu fiz aqui vai retornar nisso daqui, só fazer a distributiva. 6 vezes A, 6A. 6 vezes B, 6B, ó. Perfeito. E agora, gente, o que dá para eu fazer? Agora olha bem o numerador e o denominador. Você está vendo que no numerador ali eu tenho esse 12 e aqui eu tenho esse 6? Eu não posso simplificar o 12 com o 6? 12 sextos, no caso a fração ali, dá para eu dividir pelo próprio 6, ó. Então eu posso dividir por 6 aqui e dividir por 6 aqui. Ou simplesmente poderia, não é? Podia. Fazer aqui, ó, cortar aqui um risco de fração já era. Então ficaria 12 por 6 daria 2. 6 por 6 é 1. Aí ficaria uma vez A menos B. Só que daí como 1 é um número neutro na multiplicação não precisa escrever, eu posso omitir aquele número 1. Então eu poderia colocar como resposta que a simplificação da minha fração algébrica seria 2 dividido por A menos B. Tá? Então, gente, você que está falando Ai, Giz, mas não mudou muita coisa. Mas veja que eu fiz a fatoração aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, apliquei a fatoração. Então eu acabei fazendo assim, pegando essa fração inicial e escrevendo essa fração inicial de uma forma mais simples. Porque simplificar é o quê? Simplificar é escrever de uma forma mais simples. Tá bom? Então tem que passar por todo esse processo pra eu conseguir fazer, então, e chegar nesse resultado. Tá? Aquele que eu disse de cortar aqui, ó, era só fazer aqui, ó, 6, 12 dividido por 6, você passava um risco aqui, 12 por 6 dava o 2 direto. Daí não precisava ter escrito o 6 e o 6 ali. Tá bom? Mas só pra mostrar pra você que o 6 é o divisor comum. Perfeito? Segundo caso. Aí, 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 esse segundo caso agora. Vamos ver se você assistiu a aula mesmo lá de fatoração? Tem vários casos de fatoração. Então aqui no numerador, vocês podem observar que eu tenho dois termos algébricos aqui, né? E esses dois termos, o que eles têm de comum? Eles têm de comum a letra X, não é? A letra X que seria uma variável aqui. Então aqui eu vou colocar o X em evidência. O X, quando eu tenho a letra, a mesma letra, gente, eu uso sempre aquela que tá com o menor expoente. E o menor expoente seria desse X aqui, porque quando não tem ninguém, é 1, né? Então eu coloco o X fora, abre parênteses, ó. Daí você faz assim, X vezes quanto que eu vou escrever aqui dentro que vai chegar no X ao quadrado? Seria o próprio X, né? Porque lembra lá da propriedade das potências? Quando eu multiplico letras iguais, eu somo os expoentes. Daí aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1, eu chego aqui no 2, né? Fazendo o processo contrário, no caso. E agora, X vezes quanto que eu volto em XY? Seria o próprio Y, ó. Porque X vezes Y, XY. Ok? E agora no denominador? Porque a gente vai trabalhando junto, né? Eu faço numerador, depois vou pro denominador. Aqui no denominador, eu tenho aqui o caso de fatoração de diferença de 2 quadrados. quadrados. Diferença de 2 quadrados. Então, é o mais fácil que tem de fazer a fatoração. Eu adoro fazer a fatoração desse. Você tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. A raiz quadrada de X ao quadrado é X, menos a raiz quadrada de Y ao quadrado é Y. E agora, você faz o quê? E agora você multiplica pelo mesmo que tá aqui, porém você troca esse sinal do meio. Tava menos, você vai por mais. Então, vai ficar X mais Y. Tá na dúvida, né? Mas você assistiu a aula anterior lá de fatoração. Então, você tá sabendo o que eu tô explicando aqui. E aí? Se você quer tirar a prova real, faz o chuveiro aqui, ó. E você consegue voltar nisso daqui. Tá bom? Gente, e agora? O que eu posso fazer aqui que eu posso fazer uma simplificação pra melhorar a escrita disso aqui? Você tá vendo que no numerador, eu tenho esse termo X mais Y? E no denominador, eu também tenho esse termo X mais Y? E como eles estão sendo multiplicados aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Agora, eu vou fazer o cortar. Pra ser mais prático, né, gente? Então, ó. Eu posso cortar isso daqui com isso daqui. O cortar, que eu quero dizer, é simplificar. Porque eu poderia simplificar tudo isso aqui por X mais Y e tudo isso aqui por X mais Y. Tá? Mas a gente já pode fazer isso aqui da técnica que vem lá do conceito da técnica do cancelamento de frações. Tá? E daí fica mais rápido a gente falando até, ó. O que que sobrou pra mim, então? Sobrou no numerador a letra X e no denominador sobrou X menos Y. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma fração algébrica simplificada. Eu peguei a inicial, né, apliquei aqui o processo de fatoração e cheguei na fração algébrica simplificada. Ok, gente? Vamos fazer mais exemplos, então, pra você praticar bem esse conteúdo? Vamos lá? Gente, então, nesse caso aqui agora, ó. Olha bem. Aqui, se você observar no numerador, eu não tenho um termo comum pra eu colocar em evidência. Porque lembra que lá eu tenho três termos, né? Três termos algébricos. Eu tenho um trinômio. E eu não tenho ninguém pra pôr em evidência. Então, eu vou fazer a fatoração de trinômio. Trinômio quadrado perfeito. É possível que seja aquilo ali. Então, como mesmo que eu faço o trinômio quadrado perfeito, eu tiro a raiz quadrada aqui do primeiro, tiro a raiz quadrada aqui do último, tá? Então, vai ficar aqui a fatoração daquele trinômio quadrado perfeito. Vai ficar a raiz quadrada de X ao quadrado é X, tá? Daí, a raiz quadrada... Daí, segue esse sinal, né? Menos. A raiz quadrada de 16 é 4. E eu coloco isso daqui elevado ao quadrado. Daí, muitos alunos perguntam, mas, Giz, cadê o termo 8X? Veja aqui uma coisa, gente. Se você pegar, então, o desenvolvimento desse produto notável, o que vai fazer o desenvolvimento desse produto notável? Ele é o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, é preciso que você volte nos conteúdos anteriores, que são bases para esse daqui. Certo, gente? Que daí você vai ter um bom desempenho aqui. Aí, aqui, ó, na hora que eu multiplico esse termo aqui, ó, 2 vezes X, 2X, 2 vezes 4 dá 8X. Aqui, onde está aquele termo, então, o 8X, ele fica oculto na conta, vamos dizer assim, tá bom? E agora, esse denominador, já conseguiu identificar que caso de fatoração que eu tenho ali? eu tenho a diferença de dois quadrados, não é? Diferença de dois quadrados. Então, igual o exemplo lá anterior, tiro a raiz quadrada do primeiro, tiro a raiz quadrada do segundo. Vai ser o mais fácil de fazer. Então, aqui, a resposta vai ficar X, porque a raiz quadrada de X ao quadrado é X. X menos 4. Daí, eu coloco o mesmo, multiplicando, só que com o sinal de mais um entre eles. Mas, como é que eu vou fazer uma fatoração aqui agora? Gente, você consegue observar que X menos 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que X menos 4 vezes X menos 4? Então, ó, eu vou tirar o quadrado daqui e vou indicar pela multiplicação de X menos 4, X menos 4 vezes X menos 4, que seria o X menos 4 ao quadrado. Certo? E agora, tem algum termo que eu posso aplicar que é a técnica do cancelamento, simplificar o de cima com o de baixo? Tem, né? Dá para eu simplificar, então, esse X menos 4 com esse X menos 4. Ou poderia ser esse com esse, tanto faz daí. E o que sobrou para mim de resposta, então? Já que eu não posso simplificar esses dois aqui, ó, porque veja bem, gente. Tem gente que adora fazer isso aqui, ó. Vê um X lá em cima, um X lá embaixo, já corta. Só que esses dois termos aqui, eles estão dentro dos parênteses. Então, se eu for fazer a simplificação, eu tenho que fazer dos dois ao mesmo tempo. Desse termo inteiro aqui com esse termo inteiro aqui. E eu não posso fazer essa simplificação, porque aqui está mais e aqui está menos. Tá bom? Ó, por que que aqui eu fiz? Porque aqui era X menos 4, que estava dentro do parênteses, e X menos 4, que estava dentro do parênteses. Tá bom? Então, não esquece disso aí. Então, aqui a minha resposta simplificada vai ficar X menos 4 que deu no numerador e X mais 4 do denominador. Então, essa daqui é a forma simplificada dessa minha expressão algébrica, dessa minha fração algébrica, né? Minha expressão algébrica fracionária, que é um nome muito grande, né, gente? Então, a gente resume. E esse caso aqui agora, já está conseguindo identificar o que eu tenho que fazer? Tem fator comum em evidência. Olha que maravilha! Tem o A em comum. Só que qual o mesmo expoente que eu vou usar do A? Eu vou usar sempre o menor expoente. Então, eu vou usar o A elevado a 2. Tá bom? Abre parênteses. A ao quadrado vezes quanto que fica aqui dentro que volta no A ao cubo? É o próprio A, né? Daí, mais A ao quadrado vezes quanto que volta no A ao quadrado? No 2 ao quadrado, né? Esqueci do 2. É o próprio 2, né, gente? Ó, veja comigo. Vamos tirar a prova real, ver se estou fazendo certo? A ao quadrado vezes A. Aqui seria expoente 1. 2 mais 1 volta no 3. Ok. A ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado. Perfeito. Fiz certinha essa simplificação, essa fatoração em fator comum por evidência. E o denominador? Já identificou o que eu vou fazer? Denominador tem algum termo em comum para eu colocar em evidência? Não tem, né, gente? Mas, ó, estou vendo aqui que tem 3 termos? Ah, então é um trinômio. Olha que maravilha fazer o trinômio. Ó, raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. A e a raiz quadrada de 4 é 2, né? Como aqui é mais, eu permaneço mais. Você viu aqui? Aqui era menos, eu permaneci menos. Então, presta atenção nesses detalhezinhos também. E isso daqui eu elevo ao quadrado. Não era isso? Só que já para adiantar, para a gente escrever tudo de novo, o que é um número elevado ao quadrado? Eu sei que o número elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Não é isso? Agora, o que dá para fazer de simplificação aqui? Ó, eu tenho um A mais 2 ao quadrado, um A mais 2 aqui, que está entre parênteses. Então, esse termo todo aqui, eu posso simplificar com esse termo todo aqui. Certo? E o que é que sobrou no numerador agora? No numerador sobrou para mim A ao quadrado, e no denominador sobrou para mim A mais 2 ao quadrado. E por favor, não seja aquele aluno que queira fazer assim, ó. Vem aqui, quer simplificar o A daqui com o A daqui. Não pode, gente, porque esse A está sendo somado ao 2. E quando eu tenho uma soma dos dois termos aqui, eu não posso sair cortando, simplificando igual eu fiz aqui. Mas, Giz, por que você simplificou, então, esse termo aqui com esse termo aqui? Gente, que operação que estava aqui entre eles? Que operação que estava aqui entre eles? Estava uma multiplicação. Por isso que eu pude fazer a simplificação. E quando eu tenho aqui essa soma, eu não posso fazer a simplificação desse A com esse A. Mas veja aqui, se aqui fosse A vezes 2, aí eu poderia simplificar. Aí eu simplificaria o A daqui com A daqui, tá? Se fosse, tá, gente? Se fosse, daí ficaria assim, ó. A ao quadrado dividido por A vezes 2. A ao quadrado é a mesma coisa que o quê, gente? É a mesma coisa que A vezes A, não é? É, daí eu poderia simplificar esse A daqui com esse A daqui. Sobraria pra mim A dividido por 2. Ó, se fosse a multiplicação. Tô mostrando pra você a possibilidade, tá? Mas como aqui eu não tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma. Então, a resposta final fica essa daqui, tá? Ó, não mistura as coisas aqui, ó. Eu mostrei pra você isso aqui, pra você tomar conhecimento do como poderia ser feito se fosse multiplicação. Certo, gente? Então, você viu que esse conteúdo é de extrema importância que você volte lá nos conteúdos de fatoração de expressão algébrica. Senão, você não consegue entender nada da aula da Giz. Combinado, então, gente? E, ó, aproveita. Se inscreve no canal da Giz, caso você ainda não seja inscrito. Mas você tá inscrito já, não tá? Tá recebendo as notificações? Tá acompanhando tudo aí, né? E aproveite pra, ó, curtir o vídeo da Giz, deixar o seu joinha, compartilha com os seus colegas, pra todo mundo tomar conhecimento de como faz a simplificação de expressões algébricas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!